Música Também em nós um belo sorriso pôs Olhos nos deu e fez todo mundo perto A luz do sol nos astros vir Mas este tom dá nós um maior presente O coração Deus nos vai amar Deus fez as mãos Pra dar e ganhar as bênçãos Fez nossa voz Que o pranto feliz nos deu Em nós um belo sorriso pôs Olhos nos deu e fez todo mundo perto A luz do sol nos astros vir Mas este tom dá nós um maior presente O coração Deus nos vai amar Com seu amor Amém 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 Amém